Bom dia! Hoje eu tô muito feliz, acordei feliz, já tomei meu banho. É, eu só tô observando, só tô observando. Aí eu fico toda agitada, fico toda agitada. Pentei os meus cabelos logo. Pentei logo meus cabelos. Tô só na moda agora com os meus cabelos. Fala, galera! Bom dia! A gente tá indo cortar o cabelo hoje depois de muito tempo, a gente já tava precisando. Eu, pelo menos, olha isso, já tá saindo aqui pela orelha, ó. Tô acostumado a passar máquina. Mas é que tu vai tirar as pontas, né? Só as pontas aqui em cima, vou tirar um pouquinho atrás das orelhas também. Vai tirar a ponta da orelha ou do cabelo? Cabelo! E a Laurinha, talvez a gente leve ela pra fazer tranças. E você, amor, vai cortar o cabelo? Ah, um dia eu corto. Ah, e deixa crescer, pô, tá bonito? Não, eu não quero cortar, só as pontas. Mas hoje não. Tá diva. Obrigada. Independente do tamanho do seu cabelo, você sempre será diva. Obrigada. Diva Fitness. Comecei dieta. Diva Fitness. É verdade que ela já começou dieta ontem. Faz um dia que ela tá de dieta e já tá magra, eu não sei como ela faz. Quero perder seis quilos. Seis? Seis quilos. Baba baby, baby, Baba Kelly Key? Pra voltar o peso que eu tava quando eu comecei a gravidez. Uau! Pelo menos chegar nos 60, né? Eu tô com 65 e 900. Já perdi 100 gramos de ontem pra hoje. Só no brócolis. Dieta do brócolis? Não. Dieta de pouco carboidrato, muita proteína e um pouco de exercício em casa. Fala direito. Muito brócolis e frango. É, bem por aí. E clara de ovo. Exagerado, louco. Oi! Gostou dele? Antes a gente deu uma passada numa loja pra ver luzes noturnas. A gente tá precisando desse tipo de luz aqui. Aquela luz bem fraquinha, né amor? É, bem fraquinha. Só pra iluminar o banheiro de noite que eu preciso trocar a fralda da Laura. Oi! Uno! O quê? Uno! Ah, ele falou uno. Olha lá, o número um ele viu. É onze. Uno! Onze! Uno, 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 uno. É, também, depende do ponto de vista. Uno, uno. É, essa daqui mesmo, ó. Bem fraquinha. É bem fraquinha? Será que é igual a... É só pra enxergar no escuro. É só pra você não bater a canela na quina da cama. Não, mas daqui é pro banheiro. É só pra não bater a canela na quina do móvel do banheiro. Ah, tá. Aqui! Que isso? Que isso? Um carrinho proibido. Proibido. Muito bem. Olha esse! Nossa, olha essa do futuro. O prato iluminado. Tá, leva esse. E colorida, amor? Por que você não leva colorida, ó, pra ter uma noite animada? Ainda chama Feliz, olha lá. Olha o nome da Ana Paula. Dom Feliz. Mas essa daqui o pai não vai levar. Por que que eu coloquei aqui? Qual você quer? Essa vermelha? Você vai usar pra onde esse daqui? Pra brincar de Hot Wheels à noite? Pra vermelha. Hello. Vai cortar o cabelo. Vai fazer um corte style? Quero mais corto a hora. Que hora você calou? Aqui mais capas. Sim, sim. Aqui também. Ele flequinha um pouquinho. O Marcos parece uma estátua cortando o cabelo. O Marcos é o bichão, ele corta o cabelo e come banana ao mesmo tempo. Laura, vamos cortar o cabelo? Que style. É muita concentração, né, pra cortar o cabelo. Ele não pode nem falar, ele se concentra muito. Fala, graças. De nada. Anda, se ele fala. Como Mariana... muito bem. Dá um beijo na mãe. Se comportou direito. Aqui un e aqui tão copas. E me fio de ti sempre. Não sei por que, é extensivamente confiado. Me encanta. agora a gente tá indo pro restaurante chinês que a Cladeth ficou com desejo mas você já não tá grávida para ficar com desejo de restaurante chinês de almoçar que eu tô morrendo de fome o Marcos já tá no aperitivo aqui ó nem chegou já pegou aperitivo do meio da mesa não perco meu tempo pai tô com fome mesmo cara da delícia para beber água Marcos faz cara da delícia até para água agora como funciona a sua dieta é dia sim dia não quebrei a dieta agora no dia 2 é quebrou a dieta que você vai comer macarrão carboidrato além de chamar macarrão agora é carboidrato é o novo nome novo nome do macarrão agora é carboidrato o meu chegou frango com verduras quem tinha que tá comendo frango com verdura é você só porque você é a Shakira Oi que susto a Cláudia pediu um macarrão eu pedi esse arroz três delícias que vem com verdura e o frito esse pão salada da Claudete também frango com limão e o frango com verdura que a Cláudia já roubou ali que era meu e muita água a gente pediu muita água nada de refrigerante mais não proibido e suco proibido também a não ser que seja suco extraído diretamente da fruta exatamente eu acho que a Cláudia tá se sentindo ocupada de ter comida no restaurante chinês olha que ela acabou de preparar para ela salada de alface tomate brócolis e vai fritar um franguinho grelhado com azeite o que que é isso azeite só que eu tô tirando o excesso nossa é o excesso da fitnelazidade é só uma gotinha eu me passei exagerei uma gota de óleo é isso é uma gotinha assim só para não grudar né apesar que eu acho que não gruda nossa senhora e você vai ficar muito Kelly aqui quero ver a forma né que você quer ficar com aquele que eu como a Shakira na eu quero ficar com uma craudete diva pisei na bola hoje tá pagando o pecado né culpa do meu marido que me leva para comer na rua e eu falo não vou comer em casa comer lá e a Laurinha vai fazer dieta pai em vez de tomar 300 ml eu vou tomar só 55 a partir de de um bicho hoje Uau quanto bicho deixa eu ver estrela sapo caranguejo outro sapo foca pato baleia joga sabão esfrega vai esfrega o peito esfrega barriga o pescoço o ombro é um peixe qual o nome desse tá muito bem esse aqui você sabe também ó qual é o nome desse estrela estreia em espanhol esse é legal o nome desse é bem fácil ó foca agora vou pegar um que tem um nome bem legal esse aqui ó caranguejo em espanhol é cangrejo jacaré caimã 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 te amo que que você tá lendo aqui é um livro de historinha que historinha você tá lendo aqui e a Laura vai dormir também eu não quero chupeta não eu não gosto de chupeta mamãe me dá chupeta eu cuspo já tomou banho já tomei banho tá um calor danado eu não sei como é que vou fazer essa noite meu Deus do céu que calor quer chupeta não quer ai que sono meu Deus galera espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje se gostou deixa um like se você chegou até aqui no final do vídeo escreve nos comentários banho style para a gente tá sabendo a vontade como água água style água não era banho style água então água beleza se gostou do vídeo deixa um like a gente vai ficando por aqui boa noite para o maiquito um beijo um abraço fui boa noite boa noite boa noite Legenda por Sônia Ruberti